Oi pessoal, eu sou a Marjorie do modalmais, estou aqui hoje para falar um pouco para vocês da plataforma TREAD. Hoje em específico a gente vai falar da funcionalidade times and trades. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da plataforma TREAD, então se você não assistiu nenhum vídeo, vai até o nosso canal, se inscreva, fica por dentro do que tem para vir ainda e dá uma olhadinha nos vídeos que já foram divulgados. Vamos lá então, para a gente acessar os negócios, a gente tem que ir até em cotações, negócios em tempo real. Aqui tem os negócios e histórico de negócios. A diferença entre negócios em tempo real e histórico de negócios é a seguinte, histórico de negócios você vai escolher o papel e vai acompanhar tudo que foi feito no dia. Você pode filtrar de hora em hora, por preço, últimos 50 ou todos. Já nos negócios em tempo real, você tem um limite. Vamos escolher o papel aqui, que a gente vai acompanhar. Vou maximizar essa tela. E a seção do menu que pode ser acessado clicando o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela ou aqui no cantinho superior direito, número de negócios, você pode ver que você vai conseguir olhar nessa tela os 20 últimos, últimos, os 50 últimos ou os 100 últimos negócios. Nessa tela aqui de cara, você já consegue verificar também as colunas. São editáveis, então você pode organizar da maneira que você achar melhor, colocando, por exemplo, o agressor na frente para indicar. Pode filtrar também, usando os times disponíveis, 1, 2 minutos, 5, 10, 15, 30, 60 e ao dia. Ou a corretora que você deseja acompanhar. Quando você seleciona a corretora, uma das partes sempre será a corretora que você selecionou. Em menu, a gente tem umas configurações de cores que são importantes, ajudam muito na hora de você ler o fluxo. Exemplo, colorir conforme agressor. Você já sabe assim, bateu o olho no negócios em tempo real e viu que o vendedor está agredindo ele. Outra configuração legal também é destacar o último negócio. E a gente ainda tem aqui destaque de quantidades, ou seja, você quer acompanhar o lote maior ou igual a 15, você tem que voltar e destacar quantidades, selecionar destacar. Você pode também destacar os negócios diretos, configurações, negócios direto. Quando a fonte preto, vou alterar só a cor no fundo. Vamos colocar de vermelho já tem. Vou colocar esse azul meio escuro, só que é com a cor da fonte branca. A gente tem que voltar também, negócios diretos e destacar. O que ele está me dizendo? Toda vez que uma compra casar com uma venda da mesma corretora vai ser um negócio direto. Você pode, se você quiser, na sua análise, retirar também os negócios diretos. Vai em menu, negócios a considerar, todos os negócios, negócios não diretos ou só negócios diretos. Depende do que você está querendo observar. Você pode limpar o book. Ainda configurando essa parte de coloração, a gente pode destacar as corretoras. Acesse menu, corretoras, configurar corretoras. Aqui eu já tenho o modal mais e o BS. Você pode adicionar quantas outras você quiser ou excluir, se for o caso. Ok. Volto em corretoras. Destacar. Sempre que sair uma ordem pelo modal mais, ele mostra no notebook com destaque. Algumas funcionalidades estão disponíveis também no livro de ofertas e aqui também para facilitar. Exemplo. Você pode mostrar um mini monitor que te ajuda mostrando a última variação do dia, qual foi a mínima, a máxima e o volume negociado. E você também consegue configurar alertas. Se a quantidade agrupada for maior ou igual a 20 de qualquer corretora, exibir mensagem. Ok. Fechar. Negócio agrupado de maior ou igual a 20. Você também pode filtrar as quantidades que você deseja acompanhar. Para isso, você precisa clicar no seu teclado no sinal de maior. Dá um clique aqui dentro do sinal de maior. 40. Enter. Todos maiores que 40 estarão disponíveis na sua tela. E assim você aplica filtro de qualquer quantidade que seja. 50. Para voltar ao normal é maior. 0. A nível de organização, você também pode escolher se você deseja acompanhar o fluxo de negócios. De novos negócios no topo ou novos negócios no fundo. Fica a critério do trader, né? Mas eu prefiro os novos negócios no topo. Outra configuração também que está disponível para o trader é a barra de agressores. Que também é mais uma das configurações visuais. Só clicar em menu, barra de agressores exibir. Pronto, galera. Depois de todas as configurações de coloração disponíveis, você pode alterar para a cor que você achar mais fácil para você. Ou que você achar mais harmônica. Só clicar em menu até mais. Configurações de cor. E ali você vai selecionando o dado cada coluna, o destaque que você deseja realizar. Depois dessas configurações, você pode notar que no rodapé tem mais 5 abas. São os negócios agrupados, são as compradoras, vendedoras, o saldo e o total. Em todas elas, se você habilitar o gráfico na barra de ferramentas, ele vai ficar disponível em todas essas abas. Então, se você não quer, você quer uma visão mais clean, para desabilitar, é só clicar novamente aqui na barra de ferramentas. Por hoje, foi isso. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá um like no vídeo, acompanha pelo canal. Se tiver alguma dúvida, deixe embaixo do vídeo, a gente vai responder. E em breve estaremos aí com mais alguns vídeos para vocês. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.